Olá, você está ouvindo agora o podcast Seu Posto de Gasolina. Sou o Carlos Bispo e agora vou abastecer a sua gestão com resultados. Como criar uma gestão com propósito, mesmo sendo um posto bandeira branca, ou melhor dizendo, um posto que busca ser referência criando a sua marca própria. No episódio anterior eu sustentei que haveria a possibilidade de ter uma marca própria e fortalecida dentro desse ambiente considerado o seu posto como bandeira branca. E em continuidade hoje, quero abordar nesse episódio os fundamentos que irão de verdade proporcionar esse fortalecimento de uma gestão com propósito. Quando eu falo gestão com propósito, é quando você realmente coloca uma finalidade, um objetivo ou algo que você queira exatamente não impor, mas deixar claro, visível, deixar transparente ou algo que seja de fácil definição, algo que seja visível, notável, por qualquer pessoa comum que, por sua vez, abasteça no seu posto. Então, hoje, o cerne de todo o processo de fortalecimento de uma gestão criada com propósito será sustentado também com esses argumentos e com esses posicionamentos que eu vou compartilhar com você hoje. E esses fundamentos eu acabei aqui dividindo por tópicos e subtópicos. No caso, são três tópicos que será necessário para você ter uma gestão com propósito, que é exatamente a gestão do seu negócio com uma visão holística e geral, também a sua marca, a comunicação visual, que exatamente vem da responsabilidade de você ter essa marca própria, a construção dessa marca própria, e o que eu mencionei também no episódio anterior, que é o padrão de atendimento. Então, esses são os três tópicos que, nesse momento, eu julgo ser importantes para esse caminho, nessa construção da marca própria que eu incentivei anteriormente. Então, vamos lá. Falando sobre o primeiro tópico de fundamento que eu disse para você, que é a gestão. Uma gestão, assim, voltada de maneira holística. Uma gestão que eu sempre costumo dizer que precisa ser contemplada com produtos, processos e pessoas. O que eu chamo de três P's. Onde produtos não é somente o produto que você tem ali, como a gasolina, gasolina ativada, um etanol, um produto da loja, um lubrificante. Não, não. O produto aqui, ele vai muito mais além. O produto aqui é a proposta de valor que você vai oferecer para o seu cliente. Porque você não vende combustível apenas para o seu cliente. Você vende para ele, por exemplo, uma mobilidade. Você vende para ele energia, para ele poder ir trabalhar. Você vende para ele o prazer dele estar sentado tomando um café, comendo um pão de queijo e escutando uma boa notícia, escutando uma boa música, acessando ali o momento agradável do seu dia nas redes sociais. Então, isso é denominado produto. O produto não é somente aquele aspecto físico que você entrega. O produto são os benefícios que você pode entregar para o seu cliente. Então, fica muito claro aqui que quando nós falamos sobre proposta de valor, nós estamos falando sobre qual é o nosso intuito, a nossa finalidade, o nosso objetivo. Por que nós estamos ali funcionando? Por que eu entrei para ser empresário da revenda? Então, tudo isso justifica você elaborar, dentro talvez de um planejamento estratégico, dentro da cultura organizacional que eu mencionei para você anteriormente, a você criar esse propósito de valor, essa proposta de valor para os seus clientes. Por sua vez, nós temos também aí a sequência dos processos. Não adianta eu ter um bom atendimento, não adianta eu ter uma proposta de valor bem definida, se por sua vez, todos os processos são indefinidos, não possuem padrões. E o que vem a ser esses processos, Carlos? Processos nada mais é que você ter um padrão de atividades dentro do seu posto. É ter as suas atividades bem definidas, cujo objetivo é evitar perdas, cujo objetivo, por exemplo, é diminuir o número de reclamações. Quando eu falo em perdas, não é somente perdas financeiras, mas é perdas de tempo, retrabalhos, ou outros tipos de demandas que um problema antigo sempre requer uma nova solução. Por quê? Porque não tem algo que seja definido. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte, um problema que já é corriqueiro sempre, como, por exemplo, a quebra de uma chave no tanque do cliente, para os casos mais antigos. Aí, toda vez que o frentista acaba quebrando aquela chave, ele vai até o escritório do gerente, bate na porta, perguntando qual será a solução para aquele problema. E, numa situação de você ter um processo bem definido, o frentista, ele já vai prever, talvez, que isso ocorra, tá legal? Tendo alguns procedimentos de prevenção sobre a chave, e não assumir esse risco totalmente. E também, caso assim ocorra, ainda ele já saiba qual que é o próximo passo. Ele já saiba como pode resolver de uma maneira padrão. Tá legal? Então, os processos são importantes, desde também de, por exemplo, ao descarregar o combustível, como evitar perdas ali no descarregamento de combustível, como certificar que todo o combustível comprado foi descarregado no tanque, esse é um dos outros processos, ou como também manter um padrão de limpeza no seu posto, com os banheiros, que também encaixaria aqui como produtos dentro da proposta de valor, mas que também está dentro do processo. Qual que é o processo definido para ter uma boa imagem e estrutura dentro do posto? Exatamente, a limpeza dos banheiros. Quem são os responsáveis? Em quanto e quanto tem que fazer? Ok? Então, tudo isso define o seu processo, onde existam pessoas com aquela responsabilidade, pessoas que estão conscientes do papel dela dentro daquela operação, dentro do negócio como um todo, e que vai fazer cumprir a sua proposta de valor. Então, veja que quando a gente fala em gestão com propósito, nós abordamos aí produtos, como eu falei para você, que é a sua oferta de valor, falamos sobre processos, é o que vai fazer, de certa forma, padronizar essa proposta de valor, e o mais importante de tudo, sem pessoas não é possível fazer tudo isso. E aí nós entramos no terceiro P, que são as pessoas. Pessoas que são todos os envolvidos. Pessoas desde você, que é um dono de posto, até você, que talvez é responsável pela zeladoria de um posto de combustível ou de uma rede. Então, todas as pessoas envolvidas na gestão do propósito têm o seu processo bem definido e têm a sua participação na oferta de valor, na oferta do propósito de valor da sua marca, de proposta de valor do seu posto. Então, o que eu te passei aqui é uma gestão com propósito. Gestão, ela vai muito mais além do que isso em termos práticos e operacionais. Mas aqui eu quis dizer sobre uma estrutura mais estratégica. Quando a gente olha para um planejamento estratégico, nós observamos que esses pontos são fundamentais. A partir dali, são tudo táticas, são todos os indicadores, são todos os processos, atividades que já foram definidos, que é somente colocar em prática. O que nos leva a falar ao segundo fundamento, que é muito importante. Não adianta eu querer construir a marca própria. Não adianta eu já ter aqui a oferta de valor bem definido. Com os meus produtos, com os meus processos e com as pessoas bem treinadas, todas engajadas, sabendo sobre o papel delas dentro dessa proposta de valor. Mas, se você esquecer, é claro, da sua marca, da sua comunicação visual com o seu cliente, que é o seu forro, que é ali a sua iluminação do posto, que é a jardinagem, que são os banheiros, novamente, que tendem a estar ali com uma boa infraestrutura. infraestrutura, no geral. Você sabia que a decisão de um futuro cliente, um prospecto, um viajante, uma família que está em passeio, decidem, ao entrar num posto, um dos fatores principais é a visualização, a comunicação visual. Ali, na hora que eles olham e veem aquele posto, que está bem iluminado, que ele tenha ali uma boa visão do que é a marca, que tem aquela marca bem definida. Eu vejo, assim, muitos vendedores falando, Carlos, mas eu estou num posto em rodovia, e muitas vezes, a família, ou o caminhoneiro, eles optam em parar num posto que tem bandeira. E eu sempre digo, qual é a proposta de valor que você oferece na sua marca? Qual é a marca que você ostenta? Você coloca ali uma placa 50 metros antes, 100 metros antes, 500 metros antes, dizendo qual que é o seu propósito de valor? Como, por exemplo, você pode ter, assim, em poucos metros, você pode ter acesso a uma sala de internet, você pode parar tranquilamente com a sua família, que o posto é seguro. Qual que é a proposta de valor dentro dos seus produtos que você pode oferecer, e que você tem que comunicar com o cliente? Você tem que passar esse padrão de comunicação, visual, porque é uma das decisões principais. Ok, Carlos, você falou para novos clientes, e para os clientes atuais? A mesma coisa. Isso é o que vai garantir a fidelização do seu posto. Isso que vai garantir o seu cliente atual, que já é ali recorrente, ele indicar a sua marca para outros clientes. É ele falar que gosta de vir no seu posto, porque ele sente-se como se estivesse no quintal da casa dele. É exatamente essa imagem de comunicação que você tem que passar para os seus clientes atuais e os seus novos clientes que você quer conquistar. Então, é importante que você tenha uma imagem construída. Muitos dizem sobre o branding, que é a marca, criação de marca, no significado em inglês da coisa. Então, pense nisso, pense na marca, no branding do seu posto, da sua empresa, como eu costumo dizer. Isso é fundamental para você poder integrar uma proposta de valor dentro de uma gestão com propósito. Esses dois passos já vão começar a ser um degrau atrás do outro para chegar no topo da marca própria, referência e desejada que você quer passar, tanto para os seus clientes, para os seus colaboradores e, quem sabe, também, causar aquela ponta de inveja para outros revendedores. O que nos leva a falar sobre o terceiro item, muito importante também, como fundamento, que é o padrão de atendimento. Tá legal? Então, o que vem a ser o padrão de atendimento? O padrão de atendimento representa a maneira que você vai passar todo o trajeto, né? Vamos falar assim, é a forma que você vai atender a jornada do cliente, é a forma, a experiência que você vai proporcionar para o cliente desde o momento que ele entra no seu posto e que ele sai. E hoje eu vou me limitar aqui a falar sobre padrão de atendimento, o que mereceria, talvez, um episódio específico, um episódio único, tá legal? Para falar somente sobre isso, mas o que eu vou me ater aqui é falar apenas em abordagem, a oferta clara e resistível e também a despedida. Então, note que com esses três termos você já consegue ter um padrão de atendimento inicial, um padrão de atendimento já dentro da sua proposta de valor. Então, vamos lá. Vou abordar um pouco mais. Vamos falar da abordagem. Qual que é a abordagem? Simplesmente quando o cliente já entra no seu posto, né? Quando ele coloca, eu costumo dizer assim, que quando o cliente coloca o pé no seu posto, sendo um cliente já antigo, seja um novo cliente, você tem a oportunidade ali de cara de apresentar a sua proposta de valor e com isso fidelizá-lo, né? Você já consegue ali talvez fazer com que ele se sinta num ambiente bom e que já deseje ser cliente daquele posto e voltar mais vezes. Então, um aspecto abordagem. Chegou o cliente no seu posto, aquele atendimento, aquela forma, postura do seu vendedor de pista, né? Do frentista até então, para que ele faça a sinalização para o seu cliente vir no melhor ponto possível, para que ele possa ser guiado já desde o início. Isso significa também comando. Quando a gente fala comando, é o seguinte, você toma conta da situação. Seu cliente entrou, muitas vezes está perdido, não sabe se é diesel, essa bomba que está aqui já na primeira ilha, ou se a gasolina aditivada está na última ilha, dependendo da forma do seu posto, se é por pedágio, se é por espinho de peixe, enfim, não importa. Você vai criar esse padrão de indicação e sinalização bem clara para o seu cliente. Isso pode ser em infraestrutura também, sinalização já na entrada do posto, com placas, ou também com a própria sinalização do frentista, do vendedor de pista, que está ali, mostrando que ele está ali agora, naquele momento, sempre focado para poder atender aquele cliente. Se vocês notarem algum telemarketing que vocês liguem, ou alguma empresa que vocês entram em contato, vocês têm a seguinte recepção de abordagem. Olha, o meu nome é Carlos e a partir deste momento sou eu que farei o seu atendimento. O meu nome é Carlos e por sua vez eu vou atender você do início ao fim. é claro que não foi com tanta maestria, que o meu lado meio comercial da coisa às vezes não funciona muito bem, mas acho que passou a mensagem para você, você como empresário da revenda sabe do seu potencial e sabe quem pode de certa forma exercer esse potencial de comunicação com o seu cliente. E é o foco. Então ali, a partir daquele momento que você sinaliza, que você dá o comando para o cliente, ele já vê que ele está sendo bem atendido, que ele já está sendo cuidado. Então a abordagem é muito interessante. Sem dizer que dentro de um processo, como eu falei anteriormente, você já criou um processo de indicação ali, que é o seu processo logístico. A partir dali, você já evitou que o cliente fique perdido e tome mais tempo. Talvez em parar numa bomba de diesel e ele queria abastecer gasolina. Então aí você já evitou esse retrabalho dessa manobra interna que possa correr e perda de tempo. Entendeu? Então dessa forma, quando você tem também esse processo de abordagem, você agiliza o seu atendimento. Então o cliente entrou, você já sinalizou o que ele precisa e aí você simplesmente vai fazer a abordagem mesmo pessoal. Sempre um pouco distante, sempre com, por exemplo, as mãos para trás e perguntando, dando as boas-vindas para o cliente, seja bem-vindo. Aí você vai criar o slogan do seu posto e já vai, de certa forma, fazer a oferta. E é óbvio que uma das principais reclamações dos clientes para, em relação a ofrentistas, é a falta de humor ali, né? Quando eu digo humor, o cara não precisa ser engraçado, mas ele precisa ser bem-humorado. Ele precisa ser ali receptivo, mostrar alegria, porque ele é a cara do posto. Imagine quando você vem, entra no posto, aí chega lá e vê um cara com uma cara tarrancuda ali, né? E por sua vez, o cara de bem fechado, simplesmente já perguntar assim, quanto vai? Qual é o combustível? Poxa, eu já tive esse tipo de atendimento e não foi legal. Já critiquei. E quanto mais a gente percebe que ocorre isso, mais incomodado a gente fica em abastecer naquele posto. Então é muito importante que nesse processo de abordagem seja feita um padrão que entra em padrão de atendimento, né? Especificamente. E por sua vez, que você possa engajar aquele cliente, fazê-lo se sentir à vontade. O que já faz a entrada para a oferta? Quando eu falo sobre oferta clara irresistível. O que é a oferta clara? É quando o cliente sabe exatamente o que ele vai receber como benefício no momento que ele receber o nosso produto. E por sua vez, irresistível é criação do desejo, é a criação da oferta. Sabe aquele processo de metas que você tem que criar para poder vender? Que enquanto abastece você faz a oferta de outros itens que vão aumentar o ticket médio daquele abastecimento? Pois é. É nesse momento que você tem que ter uma oferta clara e irresistível. De tal forma que o cliente também solicite ter aquele serviço adicional ou receber aquela oferta que você fez adicional. Pensa comigo. O cliente já está com o cartão na mão. Ele já foi bem recepcionado. Ele já teve uma oferta clara. O que resta agora? Fazer uma oferta adicional. Se ele se sentiu bem, se ele está engajado ali naquele atendimento, obviamente que ele vai fazer o consumo de um serviço adicional. Então notem que tudo faz sentido. Tudo é questão de processo. Tudo é questão de proposta de valor. Tudo é questão de pessoas. Então não dá para se separar produtos, processos e pessoas. marquem ou anotem isso. E por sua vez vem o momento da despedida. Você já fez a boa abordagem, você já atendeu e fez a oferta muito bem para o seu cliente de maneira irresistível. Agora é hora de passar a transparência, cativá-lo para que ele volte de uma próxima vez. Que é exatamente mostrando a transparência ao olhar na bomba, mostrando para ele que de repente ele pode também calibrar os serviços que eu digo que é o venda sem vender, que ele pode ir ali calibrar os seus pneus, os pneus do seu carro e por sua vez possa ter um outro tipo de benefício. Muitas vezes indicar, olha, espera, vem vindo um carro, agora você pode sair com segurança, está aqui o seu troco, olha lá o valor na bomba, olha o comprovante que eu passei o cartão. Enfim, são formas que vai passar o que? Credibilidade para o seu cliente. São formas, atitudes que vão enaltecer ali aquele atendimento, tá bom? Então, esse é o momento de despedida, concluindo assim esse atendimento com aquela despedida clara, volte sempre, estaremos sempre aqui à sua disposição, pode contar com o nosso posto, pode contar com a rede da marca própria XYZ. Então, vejam que para você ter um padrão de atendimento, independe a bandeira que você ostenta, tá legal? obviamente que os postos que ostentam a bandeira recebem muito mais treinamento para esse tipo de atendimento, para esse tipo de padrão de atendimento, para o padrão de comunicação visual, mas o propósito aqui é qual? Você que é bandeira branca, você que é marca própria, tem todos os elementos, todos os fundamentos para ter uma gestão voltada para propósitos, que é onde você tenha exatamente o seu padrão de marca própria. Eu fico muito feliz em passar esse aspecto para você, que é um posto bandeira branca, porque fundamentalmente, tá legal? Você pode ter sim um posto referência, um posto com marca própria, como estou dizendo desde o episódio anterior. Então, esse episódio eu quis trazer para você mais uma parte, um complemento, para que você possa fortalecer e criar a sua marca própria, que possa ser um modelo, um exemplo a ser replicável, que pode servir como benchmark para outros revendedores. E, que se você que está abrindo a sua rede, montando a sua rede, você já possa estabelecer um padrão que será replicado para todas as novas unidades que você venha a ter daqui em diante. Muito bom! Eu acho que esse episódio foi muito objetivo. Não precisa, quando a gente fala em proposta de valor, não precisa ser um tópico que eu fique aqui falando para você horas, tá legal? Mas, os elementos, sim, tem que ser trabalhados, né? Quando eu digo elementos, os fundamentos, tanto a parte da gestão com propósito, a marca, a comunicação visual e o padrão de atendimento, devem sim, agora, por você, serem trabalhados ostensivamente, ou seja, de maneira, assim, que fique muito claro dentro da sua cultura, tanto para você que é dono do posto, para a liderança, como também para os linhas de frentes, que são seus frentistas vendedores de pista. Bom, revendedor, o meu complemento a respeito de você criar uma marca própria dentro do seu posto bandeira branca foi exposto hoje. Acredito sempre que não consigo, talvez, abordar 100% do que você precisa, mas, os 80% que já vão fazer diferença no seu posto, sendo bandeira branca, tentando criar a marca própria, já está aqui. Agora, é o momento de você absorver todos esses fundamentos e trabalhá-los de maneira individualizada num formato de construção. Tá legal? Imagine ali que você está construindo uma escada degrau a degrau. Coloque esses elementos e trabalhe-os de maneira, assim, efetiva até que você consiga ter um degrau forte. E aí sim, você vai para o próximo para que você consiga alcançar ali a meta, o seu propósito de ter uma gestão com uma excelente proposta de valor para a sua marca própria. Bom, acho que passei tudo o que eu queria aqui para você nesse episódio e com isso eu vou terminando o objetivo de falar sobre marca própria. Espero você no próximo episódio, você que é ouvinte, que está sempre aqui comigo, compartilhe esse podcast, passe para pessoas ou revendedores que você acha que vai ajudar ele no dia a dia e também continue nos acompanhando, dando sugestões, comentando os nossos episódios para que eu possa também trazer assuntos novos, que eu possa também complementar com riqueza a sua gestão. E aí terminando com o meu propósito de sempre, que é abastecendo a sua gestão com resultados, eu sou o Carlos Bispo do portal Seu Posto de Gasolina e te espero no próximo episódio. Um grande abraço e sucesso para os seus negócios. Até mais!